Você tem, né Paulinho? Você levou pra ela, né Aretz, a apostila? Ok. Ô chefe. Tudo na paz, chefe? Tem um gulão aí, ó. Fica à vontade aí. Vamos fazer uma breve recapitulação de tudo que nós falávamos na cena do passado, né? Na semana passada nós definimos o termo heresia O que é heresia? Nós temos o caso da palavra heresia Nada mais é do que o afastamento da verdade Direcionado ao cristianismo Nós falamos que a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada Amém? A inerrante, a infalível, a inerfável palavra de Deus Ou seja, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé E toda a doutrina que não está bem fundamentada nas Sagradas Escrituras Ou seja, que por algum motivo se afasta da verdadeira verdade Isso é tido como uma heresia Amém? Então, falamos também da origem das heresias Por que as heresias surgem? Porque as heresias nascem Dois motivos básicos para o surgimento das heresias Primeiro, quando nós não queremos enquadrar a nossa vida dentro da palavra de Deus E queremos que a palavra de Deus se enquadre dentro do nosso sistema divino Ou seja, quando somos confrontados pela verdade Aquela verdade nos incomoda E ao invés de buscarmos uma mudança verdadeira Para podermos nos enquadrar nessa verdade Nós queremos torcer essa verdade Para que se enquadre na nossa necessidade pessoal Segundo, nós que a aléia de fé de Deus Nós encontramos que as heresias surgem pelo entendo do coração das pessoas Muitas das vezes movidos por objetivos expulsos por parte das pessoas que geram essas heresias Elas querem tirar algum proveito de alguma situação Então, cria-se uma heresia Para formar-se um campo Para que elas possam tirar proveito Muitas das vezes que não é assim Amém? E terceiro Nós falamos que elas também são motivadas Ou têm uma motivação diabólica Nós falamos que as heresias Elas têm um vínculo muito forte com a escatologia Ou com os acontecimentos futuros Elas estão ligadas ao Apocalipse E por elas estarem ligadas a fatos escatológicos Eu disse aqui também que nós estamos vivendo um momento Que nós nos tornamos um campo fértil Para a heresia Levemos alguns textos líquidos Que mencionam a palavra heresia No qual nós percebemos que A heresia, ela não é de agora Não é algo contemporâneo Desde os dias de Jesus Já havíamos heréticos Amém? Heresias, falsas doutrinas Elas vinham ressurgindo Tentando torcer a verdade do Evangelho Pleno e puro de Jesus Cristo Ok? Amém? Está me lembrado? Está me lembrado? Está me lembrado? Nós mencionamos também Que o surgimento da heresia É que gera o que a gente chama de seitas Seitas são religiões Que no primeiro momento apresentam Pregar o Evangelho de Jesus Cristo Mas que quando você começa a se aprofundar Você percebe que o exterior É apenas uma roupagem Mas que o interior Ele está embasado em heresias Heresias que são Onde a que torça Nos ensinamentos de Cristo E dos apóstolos Bem? Então essa é uma passagem rápida Sobre o que é a heresia E as seitas Nós falamos sobre o surgimento das seitas As seitas surgem quando começam a se Como eu vou dizer A pegar doutrinas e ensinamentos A respeito da Bíblia Da pessoa de Deus Da pessoa de Jesus Cristo Da divindade de Cristo E começa-se a torcer essas doutrinas Ali se tem origem as seitas Existem seitas hoje Por exemplo Que negam a divindade de Cristo Dizem que Cristo Ele não nasceu No Espírito Santo de Deus Que ele era um homem Que ele era um filósofo Os gnósticos Eles aceleram isso E Cristo ele nada mais Que é um homem Um filósofo Que influenciou a humanidade Nada mais do que isso Eles negam literalmente A divindade de Cristo O que é uma Eles vivem Pois uma das regras de fé Que nós temos É que Cristo é o filho de Deus E que Cristo é Deus Amém? Ele é coeterno Ó substancial Com o próprio Deus Coexistante E por aí vai Os mesmos atributos A mesma substância A mesma substância Assim é o fim Amém? Senhor Passados por isso Hoje nós vamos dar início Vamos analisar as conceitas Que nós temos por aí E nós vamos começar Pastor Leandro Começou a prender o caprichil Ele já tem isso Bem Creio que a gente vai ficar preso O caprichil É ó Vamos falar do catolicismo Romano Vem? Gostaria de fazer a leitura da apostila De alguns textos Eu vou falar em alguns tópicos Depois eu vou fazer uma explanação geral Depois a gente vai analisar Algumas perguntas Então Para a aula de hoje Nós vamos ficar aqui Se quiserem perguntar Fica na liberdade Vem? Pastor Leandro Está ali para responder Todas as vossas perguntas Vem? Bora lá? Parte 1 O catolicismo romano Até há bem pouco tempo Os melhores livros escritos Sobre seitas e heresias Não incluíam a igreja católica romana Mas pelo esquema de estudos Talvez devido ao fato De grande parte deles Terem sido escrito em países Onde essa igreja não exercia Suficiente influência Para ser notado como tal Não é esse o caso do Brasil Onde a grande maioria Dos membros de nossas igrejas Teoricamente Veio do catolicismo romano Já que essa igreja É majoritária Pelo menos nominalmente Em nossa pátria Desde o descobrimento do Brasil Em 1500 Qual foi a primeira igreja Que chegou no Brasil? É a igreja católica O Brasil foi descoberto Os romanos vieram juntos Amém? E aí começou-se a implantar no Brasil O catolicismo romano Amém? É interessante Quando eu estava me explicando sobre isso Minha portada está atualizando Para essa aula Eu não me lembro dos livros Que eu já li sobre heresias Dos estudos que eu já fiz Eu não me lembro de ter visto nem um escritor Falando que o catolicismo romano é uma seita E por que que isso não acontece? Porque o nosso pai cresceu Basicamente até os anos 50 Ele era totalmente católico Ou católico romano Nós temos que extinguir isso O nosso país era católico romano E com a evangelização de massa E com a evangelização de massa Dos pentecostais e neopentecostais Mas a igreja católica Ela foi perdendo Perdendo os seus apretos Os seus dominos E eles foram compreendendo as verdades bíblicas E foram deixando o catolicismo romano E se tornando cristãos E como somos chamados? Cristãos protestantes Eles foram entendendo membros Com o surgimento da igreja protestante Ao que nós conhecemos como a igreja evangélica Amém? Que vieram pregando doutrinas bíblicas E de certa forma algumas eles pregaram Dentro do que o Senhor falou Eu quero frisar isso aqui As seitas elas são muito interessantes Quando elas se manifestam em uma pessoa Quando elas querem fazer um prosélito E granjear o membro Eles nunca vêm com uma roupagem Com aquilo que eles verdadeiramente pensam Eles expressam aquilo que é comum a todos Por exemplo, a pregação do cristianismo Só que o catolicismo O Senhor que esteve lá dentro do Senhor sabe O catolicismo romano A verdadeira contrata deles Só sabe quem realmente pariu A maioria dos católicos romanos Eles são nominados Quando você começa a falar Não sei se vocês já ouviram essa experiência Quando você começa a evangelizar alguém Aquela pessoa não é nada Mas para ela não assumir que ela não é nada O que ela diz? Eu sou católico Aí você pergunta Tem quanto tempo que você foi numa missa? Ele não sabe te dizer quanto tempo Ah, já tem tempo, mas eu sou católico Minha mãe era católica Minha mãe era católica Meu pai era católico Então eu sou católico E pronto, acabou Não é isso? Então, a maioria deles são nominados E os nominados Não sabem nem o significado de uma missa Eles vão lá Muitas vezes sentam no banco Para cumprir aquela religiosidade Né? E voltam para as suas casas E na verdade não sabem O que é que está em Cristo ali dentro da missa É muito claro Qual o que é de vida? Porque nós não tive por mim Como é que é quatro anos? Ela não sabia quem que era Pedro Quem que era Moisés Ela não sabia quem que era... Né? Não existe Agora, como quem que era Pedro? Nós, como nós falamos aqui João 8, 32 A semana passada Nós falamos aqui Jesus disse Como ser exato A verdade E a verdade dos libertados Em João 17, 17 Quando ele faz a oração sacerdotal Para melhorar o que ele querido Uma das coisas que ele pede ao Pai É o que ele santifica-os na verdade E ele explica a tua palavra É a verdade Então, João 8, 32 Ele está dizendo aqui Conhecereis a verdade da palavra amada E essa verdade vai libertar vocês E aí você entende Nós vamos falar cada um pouco sobre essa doutrina Você entende que uma das doutrinas da Igreja Católica É ensinar aos seus membros Que eles não podem ler Bíblia Eu já ouvi muitos católicos dizer Você é leído? Eu falei, eu leio Ele falou, não, não pode O Padre é o Senhor Se você ler a Bíblia Então você fica doido Eu já ouvi isso Você tem uma questão de Salmo 91 Fica bem, não é? É, conhecem a aparência Mas não tem a essência dele Infelizmente E isso é proposital Isso é proposital Também eu falei isso Quando eu era criança Ela cuidava a pele E também ela A Bíblia era alínea latina Poder dizer Sim, essa também foi uma doutrina estabelecida Propositalmente Você quer Transformar uma população na massa De uma obra ativa em conhecimento dela Trazendo para o nosso tempo Para o nosso contexto A nível de Brasil Por que as escolas brasileiras Não são boas? Porque não querem que sejam boas Porque quando o povo adquire conhecimento O povo é liberto É simples assim O conhecimento é liberto Não é que é dele? O que que faz uma pessoa Se vir cegamente na eles? A falta de Conhecimento Né? Continuando aqui O catolicismo humano Ele começou a perder os seus membros A medida que O crescimento principalmente Das igrejas pentecostais Que fazem aqueles trabalhos de impar Elas começaram a disseminar o evangelho no Brasil Aí as pessoas foram deixando o catolicismo romano Vou explicar porquê E foram se tornando cristãos Ou professando a fé no Cristo E se tornaram evangélicos Pela igreja católica E foram se tornando desviados Então a igreja católica Ela se intitula a igreja mãe E os cristãos Os evangélicos São os filhos desviados Amém? Ele falou isso a semana passada Nós é que somos os desviados Para eles Nós somos os desviados Isso aí Queridos Um resumo histórico Do catolicismo Aonde surgiu o catolicismo? O texto nos diz aí Começo da degeneração Durante os primeiros três séculos da era cristã A perseguição A igreja verdadeira Ajudou a manter a sua pureza Preservando-a de líderes maus E amnistiosos Olha que interessante Até o ano 300 A igreja Ela era uma igreja perseguida Se você dissesse que você era cristão Se você dissesse que você era um servidor do caminho Porque os cristãos eram chamados Aqueles do caminho É que se viu os caminhos de Cristo Você era perseguido Você era preso Você era morto As suas propriedades eram confiscadas pelo governo Se tornavam propriedade do governo Você era escolhado Então ser cristão Era colocar a sua cabeça preta Se você dissesse Eu entrenei a minha vida para Cristo E agora eu sou cristão Eu sou um servidor do caminho Automaticamente você estava recebendo uma sentença de morte Mas o interessante nisso aí É que o fato da igreja ser perseguida Era como o fogo que purificava o ouro Fazia cada vez com que a igreja se tornasse uma igreja mais próxima da verdade A igreja mais sã Ninguém se atrevia a entrar no cristianismo A não ser que ele quisesse realmente Ou que ele entendesse o que é ser cristão Nós temos um texto que deixa claro que é um texto que deixa claro que é um texto de Ananias e Safira Não é isso? É onde eles morreram lá por causa de um antropólogo que expusam do coração O que é que é que é acontecer? Você vai encontrar ali que muitos vendo aquilo já não tinham mais coragem de andar com os cristãos Porque tinham o que? Tinha receio Os cristãos eles viviam uma verdade e morriam por ela E essa perseguição Ela ajudava a manter a pureza da igreja e a sã E isso foi mais ou menos até o ano 300 Quando um imperador por nome de Constantino Não sei se vocês já estudaram a história da igreja Onde Constantino Ele se converteu ao Evangelho Onde a história alega que ele estava numa batalha E nessa batalha ele dava para perder a guerra E ele viu uma cruz E aí eles ganharam a batalha como um milagre E aí ele se converteu ao Evangelho Se tornou cristão E daí ele baixou o decreto mais ou menos no ano 321 Que todo o Império Romano a partir daquele momento seria cristão E aquilo que parecia ser bom para a igreja Porque então a igreja ela era perseguida Nós pegamos fatos históricos aí no ano 64 Quando um imperador do oito chamado Nero Ele tapou fogo em Roma Não é isso? E ficou na sua janela tocando o ar E eu estava aí vendo Deixa eu ver Dez bairros de Roma pegando fogo Eram 14 bairros Dez pegando fogo Enquanto ele ficava na janela tocando o ar E aquela massa que saiu Agromeou-se tudo naqueles quatro bairros E ali diante daquela situação calamitosa Nero atribuiu com a culpa daquele incêndio Aos E aí o que eles faziam? Começaram a pegar cristãos Colocaram o Coliseu Romano Para ser comido por leões Pegavam e amarravam no poste da noite Passavam óleo e tacavam fogo E queimavam vidro Para iluminar as mortes de Roma Então percebe-se que os cristãos sofriam Isso A pessoa que quisesse converter a crise Ela sabia que ela ia pagar com a própria Porém Essa perseguição Ela manteve uma igreja pura e sã Quando Constantino Então ele Se converteu ao Evangelho Ele pega e decreta Que todo o reino agora é cristão Então aquelas pessoas Que queriam manter-se perto Do imperador Não perderam seus privilégios Eles correram tudo para a igreja Ali começou a haver Batismos em massa De pessoas que verdadeiramente Não haviam conhecido o Cristo Não conheciam nada sobre o Cristo Não se arrependiam dos seus pecados E levaram para dentro da igreja Todos os seus acostumos pagos E exatamente nesse período É que a igreja começa a perder As suas origens Então a igreja começa a perder As suas cenas Então nessa época O povo então Foi o imperador Igual hoje O povo também foi o patro Isso aí Eles tocaram Foram os benefícios Que eles teriam em ser cristãos E se por um outro lado O império humano todo Seria cristão Significa que quem não fosse É que seriam os Tercebidos a partir do primeiro Não é isso? Então uns iam Para fazer a média Com o imperador E não perder Estão estados E outros foram Para ganhar Com a gestão social Porque agora Estavam juntos E misturados Ok? E infelizmente Isso que parecia ser Um fim dos problemas Se tornou O problema Porque aqui a igreja Começou a perder São Paulo Aí os cusões pagãos Eles começaram A entrar dentro da igreja E paulatinamente Foram influenciando a igreja A igreja que a gente chama Igreja Preventiva Ok? A igreja Romana Por que a igreja Romana? Por que eu estou usando O termo Romano? Nós cristãos Não temos dificuldade Com a palavra Católica Porque Católica Todos nós somos A palavra Católica Católica Significa universal Ou abrangente Então não temos problema Com o termo Católico Também Não temos problema Com o termo Apostólico Por que? A palavra Apostólica Significa aqueles Que seguem os ensinamentos Dos Apóstolos Então para nós Não tem dificuldade A dificuldade é com o termo Romano Porque quando entra Na questão Romano A conversa não Nós vamos entender Os portos Ok? Bom Passa a questão aí Para mim por favor Eu já falei aqui Das causas Da bicadência Da igreja O segundo tópico Aí na próxima página Ele diz assim Raízes do Papado E da Mariolatrinha Eu quero falar sobre As raízes do Papado Também Depois a gente Entra na questão Da Mariolatrinha Que é a oração A Mariolatrinha Ok? Desde o ano 200 Antes de Cristo Até o ano 2776 Da nossa época Os imperadores romanos Haviam ocupado O posto e o título De sumo pontífice Da ordem babilônica Lembra? A ordem babilônica A babilônia Ela se tornou Mais do que o velho Ela se tornou Basicamente Uma religião Por causa Dos seus Cuspões Pagãos Desde a antiguidade Lembrando Quem fundou Babilônia Quem fundou Babilônia Só para não Quebrar o gênero Quem fundou Babilônia Quem fundou Babilônia Foi um homem Chamado Minróde Ok? Minróde Foi o primeiro Homem Da bumbia A querer governar Sobre um Homem Ok? Ele foi o primeiro Homem Da bíblia A algemar Um homem Vermelho Como escravo E ele foi O primeiro Homem Que a face Da terra Querer ser Adorado Com Deus Ele fundou A cidade De Babilônia E Logicamente Implamou Suas práticas Pagãs Que vem sendo Seguido Pela humanidade Até esse Momento Aqui Que é o que Nós estamos Falando E até Nos nossos dias Porque estão Bem presentes Nos nossos dias Também Então Naquele período Quem governava Era o Império Romano Até o ano Dos anos 76 E é interessante Que Os imperadores Romanos Eles assumiam O título De subcontífice Babilônica Ou da ordem Babilônica Todos os ensinamentos De Babilônica Eles eram chamados De subcontícios Como é hoje Porém Continuando a leitura Depois Que o imperador Graciano Se negara A liderar Essa religião Não cristã Damasco O risco Da igreja Cristã Em Roma Foi nomeado Para esse cargo No ano 378 Uniram-se Assim Numa só Pessoa Todas as funções De um sumo Sacerdote Apóstola E os poderes De um bispo Cristão Na igreja De Roma Havia lá Um bispo Chamado Damasco Nesse período E como O imperador Romano Daquele contexto Não queria assumir Essa função De fundir O cristianismo Ou de liderar O cristianismo Ele assumiu Essa função Ele acumulou As duas funções De subcontinista Tanto do império Quanto da Do cristianismo Bem E é exatamente Aqui que tem origem No que a gente Chama de Papai Aqui começa A história Dos Papas Bem Uniram-se Assim Numa só Pessoa Todas as funções De um sumo Sacerdote Apóstolo Por que Sumo Sacerdote Apóstolo Porque o imperador Ele era Sumo Pontífice Dos ensinamentos Babilianos E Damasco Ele era Pontífice Do cristianismo Então Quando ele Juntou As duas funções Ele se Tornou Um Apóstolo Ele se Passou Da São Doutor E Aí Começou Os Nossos Problemas Amém Segundo Parágrafo Imediatamente Depois Desse Acontecimento Começou-se A promover A adoração A Maria Com Rainha Do Céu E a Mãe De Deus Daí Procederam Todos Os Amissurdos Romanistas Quando Alguém De pessoa De Maria Amar O Salvador Enquanto Se desenvolveu A adoração A Maria Os cultos Da igreja De Roma Perdiam Cada vez Mais Os elementos Espirituais E perfeita Compreensão Das funções Sobrenaturais Na graça De Deus Formas Pagãs Como A ênfase Sobre o Mistério E a Magia Influenciaram Nesta igreja O sacerdote O altar A missa E as imagens De escultura Assumiram O papel De precomerância No culto A autoridade Era centralizada Numa igreja Dita Infalível E não Na vontade De Deus Conforme Expressa Pela sua Amar O que significa Miss? O mesmo Não 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 Oi? Não Não Na hora Que a gente Começar A falar Eu fiz Uma missa E fiz Mil São Durante O dia Que eu sabia Que ia aparecer Perguntas Aí eu Precavi Eu vou Passando Para você Vai significar De cada Uma das Votenas O que Significa A missa A missa Para você Ter Só para Não te Deixar Covado A missa Ela simboliza O sacrifício De Cristo Na cruz Do calvário A missa Substitui O sacrifício De Cristo Na cruz Do calvário Para Os católicos Romanos A celebração De uma missa E ao te dar A questão Que eu falei Que a pessoa Vai senta No banco Assiste A mensagem Que ele está Dacendo Ela está Mencionada O sacrifício De Cristo Na cruz Do calvário E dentro Do catolicismo Romano A missa Literalmente Hoje Ela substitui De Cristo A missa Ela vem Com a alegação Fundamentada Pelos papas De que O sacrifício De Cristo Sem a missa Ele é inválido Estava compreendendo isso? Ele tem O sacrifício De Cristo É inválido Por quê? Com a missa Você tem A instituição Do padre O padre Ele é o sacerdote Santo Que hoje É o intermediário Entre Deus E o homem Entendeu? Então Uma vez Que o padre Ele representa Um sacerdote Lá do Antigo Testamento Que a pessoa Pecou Ela levava Lá o seu novinho Apresentava O sacerdote O sacerdote Legolava Perdia o sangue E então Ele intercedia Por aquele pecador Não é isso? O padre Ele tem Esse símbolo De sacerdote Então Cristo Não está na terra Quem cumpre Essa função Hoje é o padre E a missa Ela tem Essa função O padre Dentro da missa Ele tem Essa função De interceder Pela pessoa A Deus E ceder No meio Que é uma pessoa Chegar a Deus Então Literalmente Ele substituiu Cristo Consegui deixar Claro Para você? Não? E uma missa São várias missas Uma mesma Ou aquela Que só tem Uma mesma Não As várias missas Exemplo Para você entender Cristo Ou melhor A instituição Confissionária Confissionária É um padre A pessoa Vai lá Ela faz A sua Confissão O padre Intercede A Deus Para que aquela Pessoa Possa ser Perdoada E Por Contra Partida Ele dá Para a pessoa A penitência Que ela Pega De pagar Entendeu? Você vai rezar lá Trezentas Novenas E por aí Vai Essa é a definição De missa A missa Na verdade Era um culto É um milhão Mas Continua A hora Que eu entrar Aqui Nos meus Escritos Aqui Eu tenho Escrição Melhor Só para Não perder A luta De tempo Eu fiz Escrição Não Ela não foi instituída Com essa finalidade Não Ela não foi instituída A missa Ela foi instituída Literalmente Como um Prociciatório Entendeu? Hoje a Prociciação Ela passa Pela missa Onde o sacerdote Ele tem Plenos Poderes Na parte De Deus No qual Ele substitui O sacrifício De Cristo Pois ele Tem um Poder Segundo Ele dá A declaração Do dogma Católico Padre Ele tem Um poder De transformar Pão No corpo De Cristo Que é O Senhor Quando ele Faz lá Sua oração Sua reza Ele faz Ele faz Acontecer O processo Da transbustosiação Onde o pão Literalmente Se transforma No corpo De Cristo Então Foi onde Eles instituíram Uma óssea Que não pode Ser mastigada Ela tem Que ser colocada E pressionada Contra o céu Da boca Para se dissolver Porque uma vez Que o pão Resolou A luz Já é o corpo De Cristo Se você Mastigar Você vai estar Mastigando O corpo De Cristo E o sangue É o sangue Qual o sangue Do ele É só o quadro Que é o sangue O sangue É o sangue O sangue O sangue Mas ele É o que te Representa Diante de Deus Ele é o seu sacerdote Entendeu? Só ele O sangue Tem essa O povo alimenta O pão E o movimento O corpo O sangue O Cristo Nós estamos falando de Cristo, é uma questão de heresia. Se o povo parasse para pensar, Deus ainda estaria lá. Concorda? Por que significa o corpo e o sangue de Cristo? Quando Cristo instituiu a Santa Ceia, substituindo a Páscoa, não é isso? Ele deu essa ordem. Ele disse o seguinte, fazer isso em memória de mim. Olha a expressão que ele usou em memória. A memória vem da palavra memorial. Ou seja, apenas um símbolo, você vai trazer a sua lembrança aquilo que eu fiz com vocês na cruz do Calvário. Deus trabalha com a lei da repetição. Em Deuteronômio, quando Deus deu ordem a Mãe de Jesus, ele disse assim, olha, escreva nos umbrais das portas, nas fitas que vocês colocam entre os olhos, não é isso? A minha palavra, ou seja, a repetição, ela faz você guardar. Está certo? Então, a Santa Ceia, ela é em memória. Não existe transubstanciação. Aquilo que o pastor, ou até que o padre lá apresenta, que é a hóstia, aquilo é o quê? Bom, e depois que ele ora, é o quê? Bom, não existe existe uma transubstanciação. Aquilo não se transformou no corpo de Cristo. Aquilo é um símbolo. Olha o que Jesus falou, hein? Memória. É para vocês lembrarem do que eu fiz com vocês na cruz do Calvário. Depois, se você ora, aquilo continua sendo pão. Ele apenas simboliza o corpo de Cristo. E o suco da vida, o suco da viveira, o suco da uva, ele simboliza o saindo de Cristo. Para que nós possamos trazer a memória a Isaías 53. O corpo, ele foi moído por nossas transgressões. O que aconteceu com o corpo de Cristo? Ele foi moído por nossas transgressões. E o sangue significa a nova aliança. O próprio Cristo lá de 1 Coríntios 11 diz isso. Essa é a nova aliança meu. Sangue. Amém? Aí fica pergunto. Se o pão, se o corpo e o sangue foram dados a todos, por que só o padre tem um jeito? Deve ter se questionado sempre. Por que? Eu quero saber isso aí. Vamos descobrir. Porque o subebe o tráfego na próxima aula. Não é problema não. Amém? Mas vamos continuar a nossa linha de tempo aqui que eu não posso me perder. Amém? Queridos, mesmo com essas mudanças implantadas por Constantino, até o século 11, a igreja ela manteve-se uma só. Amém? Agora eu vou falar muito das anotações que eu fiz aqui. Se vocês quiserem, eu não posso ficar na liberdade. Amém? Até precisamente o ano de 1054, a igreja manteve-se uma só. Uma só. Agora, debaixo do regimento daquele que se tornara o papado, o líder máximo da igreja. A igreja era uma só. Até o ano de 1054. 1054. Porém, até o ano 1054, a igreja era dividida geograficamente. Havia a igreja do ocidente, aonde a sede era em Roma. E havia a igreja do oriente, aonde a sede era em Antioquia na Turquia. Então, havia o Papa em Roma e havia um bispo em Antioquia e, na verdade, esse bispo era um patriarca que ele vinha lá desde a época dos apóstolos que vai passando de um para o outro. Era um patriarca que havia lá. O nome dele era Miguel Cerullari. Cerullari. Amém? Miguel Cerullari, bispo de Antioquia, patriarca de Antioquia e o Papa em Roma. O Papa que estava em Roma nesses dias era o Papa Leão Nomo. E o Papa Leão Nomo, num belo dia, ele analisando lá o seu ofício de sumo pontista, ele decidiu que a igreja não podia ser regida por dois líderes. Ela tinha que ter um líder só. E aí, a igreja do Oriente, ela não concordou porque ela não concordava com algumas coisas que os papas até então haviam implantado nas igrejas. Eles pegaram e o demorou e começou a acontecer. E aí, aconteceu o que a gente chama de a primeira ruptura ou a primeira divisão dentro da igreja. Até o ano 1554 a igreja era uma só. Mas no ano 1554 aconteceu esse rompimento. Quando o patriarca de Antioquia bateu de frente com o Papa e o Papa percebeu que não ia conseguir juntar os dois no sol debaixo da autoridade dele que era o representante máximo de Deus na terra aí houve-se uma excomunhão mútua. O Papa descomungou a referência do Oriente o que é excomunhão nós usava-se muito essa palavra eu já vi pais usando aos filhos sendo excomungado já ouviu isso já ouviu o mundo você sabe o que significa essa palavra uma das coisas que eu aprendi na teologia tudo que você ouvir procura saber primeiro antes de falar porque nós temos o hábito de ouvir e repede amém excomungar e dizer você está condenado para todo sempre afastado de Deus não tem mais esperança para você é você declarar que uma pessoa está completamente desligada de Deus então o Papa declarou a Igreja do Oriente excomungada e por sua vez a Igreja do Oriente declarou a Igreja humana excomungada eles excomungaram-se mutuamente e tem esse poder entre pessoas não acho que é a palavra de poder mas é uma heresia quem é que tem poder de dizer que o Deus não vai ter mais acesso a Deus ninguém tem esse poder ninguém tem essa autoridade existem muitos princípios bíblicos por trás vou te dar um exemplo porque vocês estão assentados nessa cabine não porque tem um princípio Jesus disse não fossem vós que me escolhessem eu escolhi vocês se vocês não fossem escolhidos de Deus uma coisa é uma coisa que vocês não estarão então é Deus que atrai nós somos cristãos porque Deus quer dizer que quem está no mundo Deus não quer Deus quer porém ele te atraiu e visitou não é assim nem o mérito de estarmos aqui nós temos eu sei e um fato interessante que isso aconteceu já nos nossos dias na época contemporânea em 1964 se eu não me engano o bispo de Antioquia ele alinhou-se como papa de 1964 e eles se perdoaram mutuamente liberaram o mundo da excomunidade você vai mais excomunar eu e você está tudo resolvido então vocês vejam que o negócio é sério o negócio é sério a igreja eu falei sobre isso então a partir de 1974 houve a ruptura da igreja houve a primeira ruptura da igreja amém a primeira ruptura da cristandade depois dessa ruptura a segunda vez que houve um questionamento das portenas que estavam sendo implantadas pelo papado foi no ano 1600 passando por Martinho do Pé e alguns outros protestantes tá quer dizer eu estou fazendo a luta de tempo antes de entrar nas doutrinas heréticas eu preciso que vocês entendam essa luta de tempo que está sendo construída aqui lembra Martinho do Pé ele contestou algumas doutrinas por exemplo a do purgatório e a da venda de religências o que é o purgatório também pode dizer não está não está não está então isso é tipo um lugar um lugar a água rica no perito e ali acho que não tem é um um é de uma sapa de espera uma sapa de espera que fica lá e em sete dias aí vem aí rega para a água lá você arma lá acho que nenhuma não vai não tem o purgatório é o que você está lá mas eu vou o purgatório ele é o urato a sua morte se ela não tiver pegado tiver andado na linha ou se ela tiver aqueles pecados que a vida chama que não são para a morte ela vai direto e não se ela mas se a pessoa tiver cometido esses pecados que são terríveis aí ela passa pelo purgatório aonde ela vai sofrer vai sofrer muito ali para pagar pelos pecados que ela está comendo na terra mas ao mesmo tempo ela vai ser purificada e depois ela vai para o céu isso é o purgatório e a venda de urgências ela é ou ilumina porque porque foi dada ao sumo contínse ou seja ao Papa o poder de colocar ou de tirar na mão o purgatório ou seja se o Papa quiser ele tira quem ele quiser de lá e já manda direto para o céu ele consegue diminuir a sentença da pessoa no purgatório onde está escrito está escrito exatamente nos escritos papais mais ao longo da história da humanidade amém então nós vamos chegar lá queridos deixa eu ver se eu ponho alguma coisa nascem as igrejas protestantes ou seja em 1600 quando Martim Lutero ele protesta contra as falsas portanas contra as heresias que estavam sendo impostas pelo catolicismo vivendo como pulsão justamente o purgatório e a venda de inugências o que que aconteceu nesse período aqui estava sendo construída a catedral de São Pedro no Ayrão e o Papa precisava de dinheiro e o que que ele fez ele ordenou né pelo reino lá pelo império humano que ele estaria liberando ou tirando pessoas do purgatório mediante pagamento de inugências ou seja ele estipulou as valores aí seria o seguinte dependendo do valor que você pagasse usar a alma do seu parente do seu ente querido ou até mesmo a sua quando fosse pra lá aliviaria a pena em um ano cinco anos ou dependendo do valor a gente tiraria de onde a gente essa é a venda de inugências amém e as pessoas lembrando queridos nós temos que ter isso em mente o contexto da época a gente pergunta assim por que que as pessoas acreditavam nisso 98% das pessoas naquela época eram analfabetos nós temos que ter isso em mente tá eles não sabiam ler ler naquela época era privilégio tão somente dos ricos a grande massa 98% não sabia então eles eram facilmente enganados e aí começou a venda de indulgências foi onde Martinho Nitero ele começou a protestar escreveu lá suas teses bateu de frente com o papá foi um lugar e nasce ali protestantismo e daí por diante as outras que a gente chama de igrejas históricas presbiteriana batista literana elas começam a surgir nesse período ok por causa do protesto de Martinho Nitero lembrando que Martinho Nitero era o padre viu ele era padre tá e ele por ser padre por saber ler por saber interpretar por ler a vida e ele começou a questionar tudo isso aí vendo o que eles estavam fazendo com o povo e na verdade era tudo em função do dinheiro para construir a catedral de São Paulo ele era alemão alemão tá então isso aí a gente observa e pensa eu gosto de meditando estudando e refletindo em algumas coisas é uma doutrina que foi gerada no ano 1600 então há 500 anos atrás não é isso 500 anos atrás e que permaneça até os dias de hoje só que naquela época o povo era alfabeto e hoje hoje não então por que pessoas ainda são ou se deixam enganar por essas vertigas são questionamentos que nós não fazemos eu tive uma tia minha nesse final de semana e ela estava falando que ela trabalha no bairro pobre em Belo Horizonte ela estava dando faxina perto do passeio e uma senhora de possas abordou ela e questionaram todo dia todo dia que eu passo fazendo caminhada eu vejo a senhora cantando eu vejo a senhora alegre a senhora é crente ela falou assim eu sou crente então me explica aí porque eu já não entendo mais nada eu sou católica e os crentes falam que eles vão para o céu e o papo já fala que eu vou sofrendo purgatório primeiro e depois para o céu me explica isso aí para mim também e aí a minha tia na simplicidade dela começou a explicar olha para você ser salva você pode entregar sua vida para Cristo e você tem que perdoar quando ela falou perdoar essa senhora olhou para ela e disse eu vou para o inferno porque eu não perdoo a minha mãe porque ela roubou meu filho não é mentira não é mentira não é mentira ela roubou seu filho ela casou com ele ele só veio na minha casa uma vez por semana e eu vou eu vou no purgatório sem problema mas ela eu não perdoo a não ser que Deus manda agora para as mulheres não fiquem não então quebrar só para quebrar o gênero um pouquinho a gente questiona assim porque que nos dias de hoje as pessoas que deixam a minha mãe Jesus ele disse o meu povo perece porque eles faltam um a minha senhora só que as pessoas não querem conhecer quem não quer mudar de vida já tem mudanças justamente nós queremos a comodidade eu quero para a minha vida aquilo que já se encaixa nos meus padrões e que não vai me levar a mudar em nada e o evangelho não tem como eu dizer que sou cristão e não haver nenhum como nascer não tem não tem eu gosto muito da frase de um pastor que eu adivinei muito ele diz assim se quando você abre a bíblia para a lei ela não te perturba mais é alguma coisa que a bíblia não passa porque quando você abre a palavra de Deus ela pega o que? que te confronta olha você tem que melhorar tudo você tem que melhorar tudo melhorar o caminhão da conquista da manhã só nasceu o protestantismo e logicamente a igreja romana ela reagiu agora estava nascendo lá os protestantes contestando o Papa contestando os ensinamentos da igreja romana se você quiser anotar você tem alguns pontos aqui criaram um concílio de 30 bem mais ou menos nesse período e esse concílio esse corpo de bispos de cardeais eles começaram a discutir as voltrias isso que o tempo questionava e por aí vai ele durou em torno de 18 anos deixa eu frisar o outro às vezes um Papa ele tinha lá uma revelação nós vamos falar com ele depois ele tinha uma revelação divina de uma doutrina nova então ele soltava aquela nova doutrina mas ela só ia ser ratificada muitas das vezes até séculos depois ela era implantada mas até então não era o que ratificada aí quando aconteciam alguns concílios eles pegavam aquela doutrina e falavam não essa doutrina realmente ela foi revelada e ela veio de Deus e o Papa ele é infalível porque tem essa doutrina a infaliabilidade papal irmãos guarda isso no coração o Papa morreu ok a infaliabilidade papal é uma doutrina romana o Papa ele é ligado diretamente a Deus Deus fala diretamente com ele e o que ele fala é lei porque o Papa é infalível se ele é Papa não há possibilidade de ele errar isso é uma doutrina romana tá é uma doutrina romana o Papa falou acabou o objetivo desse concílio de treino foi combater a reforma protestante agora vamos falar de algumas decisões desse concílio o que ficou decidido nesse concílio que durou 18 anos olha que interessante um dos primeiros pontos que eles condenaram eles condenaram a doutrina da justificação pela fé você está vendo disso? e os romanos eles não acreditam uma justificação você está sabendo disso? não? a salvação não é própria eles não acreditam eles não acreditam a salvação ela tem que vir acompanhada da lei e da autoridade da igreja humana da igreja romana a única que leva para o céu é a igreja romana não existe justificação com a lei se você não cumprir as leis ou os preceitos da igreja romana automaticamente você já está condenado não existe justificação pela fé é interessante é o que eu falei toda a doutrina ela é herérgica herérgica ou herérgica e toda a seita ela tem essa característica ela nunca mostra para você de cara o que eles realmente são nunca eles nunca mostram para você o que eles realmente são eles vem primeiro com a aparência até eles te grandear e você se tornar um proségio e mesmo assim você tem que ir subindo o que? alguns níveis para você ir conhecendo realmente o que é a vida isso acontece nunca um dos maiores exemplos que o povo mais gosta de falar por exemplo na maçonaria Davi na maçonaria usa a expressão grau por que ela usa a expressão grau? quem está no primeiro grau é quem está chegando agora então aquela pessoa aí da maçonaria ela não sabe? não ela vai carregar o objetivo que ela é maçom ela vai né mas na verdade o que ela entende de maçonaria? não porque eles não vão regalar ela só vai adquirir o conhecimento a medida que ela fosse o grupo de níveis então se uma pessoa é grau 10 ela não conhece a profundidade da maçonaria como grau de uma coisa não entendeu isso aí? entendeu? e o negócio é próprio sabe que a maçonaria já fala de uma coisa não tem de forma não vamos lá declarou a tradução da vulgata latina como a bíblia verdadeira vocês estudavam a bibliologia da vulgata latina? não foi a tradução feita com o padre de Euditos chamado Giron um mundo capaz não é isso? ele traduziu ela com a bíblia para o latim porque vulgata é o latim vulgar ou latim e o povão ele pegou os escritos líbicos traduziu o latim porém ele não traduziu só os livros canônicos ele traduziu também o que a gente conhece como sete livros apócrifos não é isso? nós temos lá o livro de judite o livro de Tobias é eclesiásticos não é isso? então pegou-se lá os livros apócrifos traduziu-se também e no concílio de crente eles disseram que essa vida é verdadeira e pronto acabou então a igreja católica ela usa os livros apócrifos não é? livros que não são canônicos certo? e que não fazem parte da nossa vida ou seja se você for pregar para um católico você pode usar o livro de Leire se você for ler o livro de Mateus o livro de Marcos você pode usar eles da mesma livro de Mateus que não contém sete livros apócrifos ok? já estudaram os livros do livro apócrifos? já leram o livro apócrifos? sim entendeu? já leu? já leu? já leu o próprio para o senhor leram aquela fitinha eu queria trazê-la eu queria trazê-la eu queria trazê-la eu trago-la para o senhor para vocês verem qual o livro para o senhor eu levo o livro de Eclesiásticos quando eu estava fazendo o bacharel em Teologia aí o livro que nós pegamos para ler foi o Eclesiásticos no dia está salvo no início e eu leio eles um versículo eu gravei a memória e ele nunca me saiu da mente ele dizia assim quando o teu inimigo estiver na miséria não o alimente não dê nada para ele porque senão você vai fortalecer e quando ele estiver forte ele vai se voltar não? não? você não estou totalmente fora da palavra entendeu? vocês não entenderam? o que é chamado de livro Apócafes o livro de Tobias ele antigamente fala de práticas de perfeição e havia uma moça que ela queria se casar e todo mundo que ela ficava noiva vinha um demônio matar um demônio chamado Asmodeus é isso mesmo? e aí um anjo veio e ensinou para o próximo noivo que ele deveria matar o peixe tirar o ferro fazer um negocinho lá com o ferro que o demônio ir embora com a dívida isso é o que é isso? ele está vivo literalmente não é? então você percebe que realmente nós somos livros carônicos nós somos livros divinamente inspirados porém no entanto nós precisamos entender como fonte de informação eles são muito interessantes amém? eles nos relatam muitos fatos da história principalmente do povo judeu que você não encontra na nossa vida principalmente os 400 anos que Deus ficou sem falar com a morte já ouvimos sobre isso também Deus ficou 400 anos então eles declararam no princípio de Trento que esta unidade latina era a Bíblia verdadeira oficial e própria católica incluindo esses sete livros não carônicos eles declararam no princípio de Trento e reafirmaram os sete sacramentos quais são os sete sacramentos? não sei não o celibato o primeiro sacramento o celibato o celibato é o que? o padre não pode casar então todos aqueles padres naquela época que eram casados o celibato ele não foi implantado não foi implantado de Trento ele foi implantado mais ou menos no ano setecentos ok? no ano setecentos ele foi ratificado como eu disse aqui nesse concílio de Trento já no ano mil e seiscentos mas ele já era o que? praticado desde o ano setecentos bem antes que o padre ele não poderia se casar e todos os padres que eram casados a primeira coisa que eles tiveram que fazer é largar suas esposas abandonar abandonar suas famílias isso foi uma exigência do sacramento então e qual que é o verdadeiro motivo? baseia em que? olha os papas como eu havia dito eles se intitulam nós vamos falar sobre isso na frente mas deixa eu vou estar aqui na frente qual é a nossa regra de fé? a bíblia e existe uma declaração da igreja católica que a bíblia não é a única regra de fé da igreja que a igreja ainda possui mais três mais duas bases que precisam ter ou seja os três a tradição ou seja a primeira bíblia eles professam a bíblia conhecendo a palavra de Deus mas não é só bíblia a tradição o que é a tradição? são aqueles ensinamentos que os padres que os estudiosos da igreja adquiriram ao longo dos séculos e foi ensinando para o povo a tradição ela também é divinamente inspirada e o papo que é infalível ou seja eles acreditam na revelação continuada para eles a bíblia já não é mais um livro estelado Deus ele continuou revelando novas doutrinas e ele revela através de quem? do papo aí o papo tem a revelação de que o papo não podia casar e ainda usa uma alegação que Pedro não era casado eu só não entendo porque na bíblia católica você acha desse livro que diz que Jesus curou a sonha dele como assim se ele não era casado porque a vida diz que Jesus curou a sonha dele o texto diz lá que era uma febre mas não era só uma febre ela estava mas eu um dia que eu fui no casamento da igreja católica aí o ministrante lá que para a minha era padre porque a gente fica confuso ele falou que ele era casado e tinha filho de Deus não existe outro ano às vezes não é padre mas ela podia fazer casamento eu não entendi esqueci entendendo aí eu adoro dentro da igreja católica olha esse conhecimento é um assunto para você que é o da igreja católica não é na igreja católica não é não é que seja você tenha uma ramificação da igreja católica que são chamados hoje os carismáticos pode ser foi daquela matriz de contagem aquela matriz lá eu fui lá no casamento lá e ele falou isso ele se apresentou já como não pode fazer o diabo é casado só que eu não quando eu eu só assustei quando ele falou ele se apresentou antes mas não é talvez aí eu só escutei assim eu tenho filhos né eu uai mas não entendeu não aí eu perguntei o que ele é então não é padre não é não eu fiquei sem entender com certeza ele não era padre a não ser que seja da ramificação dos carismáticos são eles carismáticos eles não desligaram do católicismo eles estão lá dentro eles só tinham uma partição dentro da ramificatória só que o o romano tem que ser quadrado para fazer casamento tem que ser quadrado é eu não entendi não vamos fazer culto ecumênico também que o pai e o pastor tem os não só o carnário também os pastores espadas eu acho que tem algum vazamento aí nesse que a gente entende é um assunto que ele está em discussão nos nossos dias né há uma parte da igreja católica isso aí até então estava sendo transmitida em rega aberta principalmente quando esse papa novo o bem 16 ele assumiu uma das questões que ele está sendo pressionado é para acabar com o esteribato tem uma aula da igreja católica mas seria quietos em casa e assim vai porque esse ponto de esteribato aqui ele trouxe um dos maiores problemas dentro da igreja da igreja católica e foi o que? o abuso e homossexual está certo? e isso sem falar no abuso de freiras e é uma realidade eu conheço uma mulher que ela trabalha na casa de espada tem uma casa de espada ali perto da puta de contagem aí ela falou que realmente acontece isso tem um quadro lá mais velho que vai uma amiga lá direto que ela não faz um quadro e tem os quadros mais novos né que estão estudando e que vai mude os amigos bom aí ela falou que ficou uma construção e com a construção que não realmente tinha que acabar com esse negócio aí para eles viverem felizes né o que? eu acho que é esse lugar olha o voto de esteribato que trouxe mais canso foi o voto de esteribato que deu origem a criação dos monastérios daquele isolamento daquele confinamento agora imagina um monte de homens presos dentro do monastério as irmãs também por anos e anos e as irmãs também então a gente também somos cristãos mas não somos e por que as irmãs também não podem casar então? é uma coisa como enfim é um voto de esteribato o homem faz para ser padre e a mulher faz para ser frio tá certo? vamos parar vamos parar assim isso aí também foi um ensinamento católico que todo primogênito todo primogênito e o homem primogênito ele tinha que se tornar padre nosso hoje certo? podemos dar uma pausa? é é é é É forte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada. 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 Minha mensagem. O que é o co? Minha beija tá chegando? O carro é forte. O que? O que? O que? Não falou assim. O que? O que? O que? O que? Ele falou assim que se trouxe em cima do ombro. Você vorsor em cima da a gottaa. Se o meu nome já me planta no pôno, sendo elas permanecem a agente postarötetora. Eu quero conversar pra assim, na reg 피�o. N truste? Nunca mais a doutora, E aí, o avô tem uma pessoa que precisa ficar aqui na sala de vergonha, não é? Aí, o avô tem uma pessoa, o avô tem uma pessoa que não a pessoa que não tem, ela tem uma pessoa que não tem. Aí, o avô tem uma pessoa que não tem. Não, não, não. Ela chegou com a paz, não, não, não. Então, eu acho que o avô tem um dia que vai nascer. Porque quando você mora de três, você mora de três, você mora de três. Não, eu não me importo. É forte. Eu tenho a mão de mim. Eu tenho a mão de quem é quebra. Eu vou te dar o seu corpo. Não é quebra? Não, eu vou pegar agora quando eu sai. Eu vou dar a mão de mim. Eu vou dar a mão de mim. Eu vou dar o seu corpo. Eu vou dar o meu corpo. Eu vou dar o meu corpo. Eu vou dar o meu corpo. Nesse período, o momento a gente de novo está passando, um novo percurante. Os dias que não têm humor, não têm muito, não têm muito estudo, não têm que passar. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é 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 Tínhamos que, mais ou menos, voltar a trabalhar e voltar a trabalhar em horários diferentes. Temos dois lá que trabalharam, duas semanas, moram aqui. É na noite. E duas semanas, pega de dia. Então, como eu estou com isso, um pouco da quantidade, deu pra gente dar uma aula legal. Eu comecei a ser uma passada na terça. Quando ficamos na quarta, a gente é um grupo de tarde, na quinta, a sexta, o grupo. No sábado, no domingo, eu descansei. Então, a gente vai ficar de acordo. As meninas, eu mando mais a mostrar pra essa família. Pra descansar, a gente precisa dormir. Não precisa dormir, não. Não precisa dormir, não. Hoje a noite não é bom, não só na igreja. Não é bom. Também é uma coisa que eu vou fazer. Não pesa. Se eu não fazia outra coisa, não é? Não, não pode descansar hoje. Tá, aí amanhã, não pode falar. Estou preparado para a mulher. Saber o pessoal. Aí, enquanto está nesse período, vamos fazer isso. Temos dois anos depois. Temos um pouco. Temos que meter a boca. Quem pode ser um pouco. Nem. Amém. Um pouco... É. Não, não é, não. É. É, é. É o meu corpo, não é? É o meu espírito, é o meu espírito. É o meu espírito. Acontece? Acho que não passa para o senhor. Acho que não passa para o senhor. Acho que não passa para o senhor. Estou muito focado nisso. Um pouco. Não um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. O Senhor. O Senhor. O Senhor. Um легко. Um modo. Um medo. Todo mundo, todo mundo te sabe. Obrigado. 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 Ele fala agora para ver imutável a medirização de todos. A medirização do Bolsonaro. A medirização do Bolsonaro. E logo em seguida, quando damos qualquer palavra, nós estamos preparando o teste. Mostra os colunos. Mostra os colunos. Mostra os colunos. Vocês estão tentando conversar para mim, para trazer o terreno ao próximo das pessoas. Você sabe o que é diferente do Bolsonaro? Nós estamos preparando o terreno para mim. Ele vai fazer o seu trabalho para essa mulher. Ele vai olhar com o local e fazer o seu trabalho para o seu trabalho. Sendo oika, você sabe o que é o teu trabalho? Mas é uma dúvida que se tornou o trabalho para você. Você sabe o que é o teu trabalho? Não é isso aqui, mas é o teu trabalho, Eu sou o meu trabalho. Mas eu tenho que fazer o trabalho é o teu trabalho. E aí Não tem problema, não. Tem problema hoje, sem engravidar, making as filmes est propagando. Eu gostaria de poder com esse , aí eu com o recedatamento, mas eu com o que euむ, porque eu com o clube, porque é assim. Agora, question Farth would not be, estar construindo uma linha financeira de serviço, coletivooa de uma área Ele quer fazer todo mundo de casa, chifar todos os membros, porque todo refluxo para as mulheres. Então o que ele está fazendo? Eu chico, todo mundo, afinal vocês todo mundo vai cá, mas eu chico. Falando de novo, aqueles dias meio que eu chico, você vai viver todo mundo. Ou seja, ou você, literalmente, já adora essa família. A sua família, e aí a minha vida já até a minha serra, a sua espécie. Ou eu vou fazer tudo isso, é isso que eu quero. Você vai. É o que você vai fazer. Uma espécie. Uma espécie. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Então a espécie de uma espécie. Obrigado. 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 Amém? 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 Fica gravando para o vídeo. Eu não paro não. Não paro não? Tá bom, deixa eu ligar mesmo. Me dá a tradução, a interpretação literal da palavra missa O que significa a palavra missa? Missa? Ah, é, me fugiu esse detalhe Só um minutinho Ok O sorteio é muito simples Queridos, para concorrer, posso falar direto para todo mundo? Para concorrer o sorteio do livro, são dois exemplares, né? Não é mesmo? Ó Para concorrer o sorteio que vai ser agora, próximo sábado Primeiro, tem que estar seguindo o perfil do Instituto Arroba Instituto Ideoficial Tem que curtir lá aquela fotinha que está aí eu segurando e os dois pastores em cima E marcar três O que é marcar? Na hora que você vai fazer o comentário Ao invés de você comentar alguma coisa, você marca três seguidores seus É, três nomes, só não pode ser gente famosa No mais E o sorteio é pelo Eu só estava na dúvida que quer marcar Não, marcar, aí você coloca lá três Você coloca lá, você fica em comentário, você vai lá Arroba ou comentar? Arroba ou comentar? Você tem no seu Instagram Sem ser, tipo assim, marcas de empresas e pessoas E é o mais fácil que você pode imaginar, viu? É Com licença, meu querido Cancelou, né, pastor? Origine da palavra, etimologia, ok Pois não, sábado Cancelou o evento de IAT lá no hotel? Dia 25 de maio? Só se eu chegar essa semana e eles falarem que eu não vou me derrubar Entendeu? Essa semana vai ser a semana A semana, assim, definitiva que eles vão me dar Para que, de fato, eu concluí isso porque eu não tenho nem falado muito Eu dependo deles, olha, entendeu? É, tipo, a gente tem que choque É, isso é um dia de bebê, do mesmo ativo do comitério Enviar, mandar, dispensar Agora, a primeira vez é uma opção e início A primeira vez é uma opção e início e no caso, isso é o lugar de spiritsões do mundo profissionais Com a cara do religião Dois partes, a primeira com as orações Cancelou um sermão A segunda, a primeira eucaristia, a rezerração É, desde essa prática E o pão É, né Podem vir com a carta da pedração Claro A impressão é uma expressão profunda Há, como é, em outras Para que, para que, em outras, que eles precisam A despesa do livro é a despesa da sua presença. Toda a cerimônia no geral. Antigamente, era uma coisa que era só o objeto do livro. Você vê isso, né? A palavra mista, no latim, ela se direta. Liceu, ou pode ir, ou enviar. A palavra mista. Não é interessante que a gente estava falando aqui. É o seguinte. Ela foi abaratada na segunda forma. Podem ir, mas não é emprega, é ir à congregação. A congregação. Podem ir à congregação. Então, é só o que eles fazem mesmo. Então, não estou falando de Jesus que deseja falar em igreja. Sair para fora para pregar o evangelho. Não. É literalmente. Para a congregação. É como se fosse o contrário, né? É. Em vez de sair, sair para fora. Pleonásio, né? Sair para fora. É picado. É picado. É picado. É picado. Interessante isso. Foi interessante do meu. É picado. O senhor, olha aí a etimologia da palavra, não foi isso? Exatamente. A etimologia do isso. Vamos lá, queridos, vamos continuar falando dos sete sacramentos, não vou explicar muito, mesmo que eu faço, falando sobre o celibato, a confissão auricular, aquele ave da pessoa aí, um confessionário, aí tem lá que qualquer confessionário te chama, e aí o padre, por ele ser um sacerdote, que é mediador entre você e Deus, ele tem o poder, segundo o grego católico, de te perdoar e logicamente de te ordenar o pagamento de penitência, correto? Aí você reza lá, presenta as almas, dependendo dos pecados, você ainda está perdoado, por aí vai, a unção com óleo, vocês não vão perguntar nada não? Por enquanto não. Não? Eu achei que nesse ponto vocês iam questionar. A condição? A condição. Não, eu sou o principal, porque a gente sabe muito, porque eu não tenho tempo de lidar, mas quando meus alifatos, eu tenho? Pensando assim, eu que vou contar minha vida para quem eu conheço, falava desse jeito, me conheço direito, no certo tempo, ela, não, amiga, mas isso que a gente tem que fazer, porque a gente sai até mais lento. A pessoa, você vai lá e confessa, você volta a fazer tudo de novo, depois você vai lá e fala de novo, é um círculo vicioso, aí não tem que ir para o recado. Quando a gente vai cruzar, tem que confessar. Pergunta, o crente deve confessar? Só uma interrogação, o crente deve confessar? Sim, deve, tem que confessar. O crente, o crente, a gente confessa. Eu amo até. Eu lembro uma vez que eu escrevi meu quadro para ele conversar, não usei outra vez que euたco é a quarta para ele. Eu saí antes, então... Então eu nunca confessa com o quadro, não sei. Mas eu crente que a posição, para nós cristãos, também é a paráquita, homem. Eu reconhe Captain travels o coconame. Salve o enfermo Chama os presbíteros da igreja Onde a pessoa olha A oração da festa E se houver pecados Seriam perdoados Aí continua O pecado confessado a Deus É perdoado O pecado confessado Ao irmão ele é Sá Muitas das vezes Até enfermidades físicas Na nossa vida calorinas de pecado Você confessou pra Deus Deus te perdoou Mas a enfermidade continua Por quê? Porque você tem que confessar pra Deus Logicamente Uma pessoa que seja de Deus Uma pessoa que Pera em símbolos Leal Não Normalmente Um amigo Uma pessoa mais íntima Que você sabe que É leal Quando eu falava sobre isso Na igreja há poucos dias Eu disse pras pessoas o seguinte Quando eu estava estudando Sobre lealdade Eu gostaria de falar sobre lealdade Deus falou algo no coração interessante Deus não se preocupe na sua vida Em encontrar pessoas leais Seja leal Entendeu? Entendeu? Seja você A pessoa que todo mundo pode confiar Qual é o problema da gente? É que a gente Gasta a nossa vida E a nossa vida Procurando pessoas Em quem nós Podemos confiar E não nos preocupamos Em sermos pessoas De confiança Se alguém te chamar agora E falar só Olha Eu preciso Rasgar o meu coração Com você Você é uma pessoa Confiada Só para a reflexão Amém? Onde nós somos sacerdotes Amém? Geração é lei Todo escolhido Sacerdote Amém? Seja leal A unção Com o olho Amém? Com a extrema unção Vocês sabem Que é uma extrema unção Quando a pessoa Está lá No meio de morte Aí você Não gelar a porta Pelo mundo direito Que é uma extrema unção Foi uma extrema unção Que foi feita em Arama Quando ele foi consagrado Ao sacerdócio Ok? Aí o pado Então, deu de ir lá Fazer extremação Perdoar a pessoa Para a extremação Certo? Foi bom? Não Em outras condições Não é? Não é? É, não Está no leito Está no leito Já de longe Ok? E o batismo De crianças O que é que eles Alegam com o batismo De crianças E quando se batiza Uma criança Você já anula Na criança E o pecado De Adão E Eva O pecado original O pecado original Então, daquele momento Do batismo Para frente Aquela pessoa Não vai responder Mais pelo pecado original Ela só vai responder Pelos pecados Dela Entenderam? Essa doutrina Católica Romana Por isso Eles batizam Criança Eles dizem Que quando batiza A criança Ali você anula O pecado original E dali pra frente Ela só vai responder Pelos pecados Dela Ela não é mais pagada Ela não é mais pagada Ela só vai responder Pelos pecados Dela Daí pra frente E logicamente Aquela criança Que não foi batizada Dentro do crédito Católico Automaticamente Né O purgatório Ela faz É inferno Direto Entendeu? Ficou claro isso aí? Vamos lá O que mais se declarou No concílio de treino? Declarou-se Que o casamento É indissolúvel Eu quero frisar isso aqui Nem todas as doutrinas São totalmente heréticas Não Lembrando lá Aqui Essa palavra Diz Que o nosso Deus Ele odeia O divórcio O casamento É Consumido Essa aí Essa aí é a verdade Essa é a verdade O casamento É insumido Amém? Não Eu perguntei o que O casamento É só Você tem que casar De novo Não Não Porque eu entendi Ele não Não O casamento Ele é insumido Segundo Oficial usou O culto dos santos E das Relíquias Não tem isso aí Vamos entender Como que entrou O culto As santos Dentro das igrejas Começou assim Houve um questionamento Durante lá Os seus primeiros séculos Que o povo Não tinha capacidade De compreender O evangelho Simplesmente Porque o povo Era analfabeta E aí Gerou-se uma indagação O que nós vamos fazer Para ensinar O cristianismo As pessoas A princípio Foi uma boa ideia Alguém disse assim Não Vamos fazer o seguinte Vamos Mostrar para eles Uma linguagem Que eles Entendam E que o linguagem Era essa Vamos falar do apóstolo Paulo Faz lá uma imagem Do apóstolo Paulo E aí Quando você estiver falando Do apóstolo Paulo Você mostra a imagem É o famoso Áudio Visual Não E Jesus Crucificado Não Faz lá Uma luz Com Jesus O que? Crucificado No primeiro momento A ideia Ela foi o que? Bom Que era literalmente Ensinar o cristianismo Do povo Porém Então Nós descobrimos Que o povo Passou o que? Adorados Adorados Aí deu origem A idolatria As imagens De escultura Ou seja O povo Começou a ir lá Com o pé A imagem Do apóstolo Paulo Arrapar um pouquinho De Jesus Jogar dentro da água E Não nada Porque ele é santo Ao invés De se orar O povo Já começou A chegar Ô apóstolo Paulo Eu me empresto Eu não valo nada Mas você é santo Então Percebe a Deus Vê se você consegue O favor de Deus Para mim E assim Começou-se Ador a salvação A sua religião E aqui No concílio De treme Ao invés De banir Essa atitude O que? O que ele fizer Ratificar Nela Para não adotar O que ele faz Entendeu? 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 E fugiu a palavra Que agora Eu venho com ela Na minha cabeça Mas Se você começar A estudar um pouquinho Você vai descobrir Que existem Duas palavras Diferentes Que eles usam No grego Pastroleano Me lembra aí Uma É a idolatria No grego E a outra É a adoração No grego O senhor lembra Quais são Essas palavras? Me deu um branco Obrigada Então vamos separar Eles dizem Eles dizem o seguinte Não Mas nós Não adoramos Nós adoramos Só a Deus Latria Latria É o grego Então a latria No grego É latria Não Nós não praticamos A latria Com os santos Nós Adoramos Somente A Deus E aos santos Nós Prestamos Sem Nada mais Do que isso Mas a gente Sabe Que o refrigir Os homens É o melhor É uma Revação A sãs Amém? Prestamos Aos santos E também É Essa A 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 Ele adora a Deus, mas ali é uma fotografinha para, como você falou, para simbolizar aquela manhã de Deus, é a fotografinha, a imagem lá é a fotografinha. Nossa Senhora é a que foi tirada do rio, não é isso? Foi um pescador, tirou ela do rio, e aí, daí, deixa eu ver. Ela se tornou a padroeira do nosso país, né? Num templo em que se usava muito a expressão santo do Paulo, não é assim? E as pessoas contrabandeavam o ouro do Brasil dentro de imagens escuturas. Eles tiravam a água por dentro, jogavam a ouro e fechavam para poder mandar como contrabande para a Europa. Aí foi onde nasceu a expressão santo do Paulo. A história de uma senhora da parecida, eu acho que vocês conhecem, nas cidades e no interior do Brasil, não lembro, se eu não me engano até falar. Os pescadores não estavam tendo sucesso na pesca e um dia eles jogaram a rede e nessa rede estaria uma imagem. Aí o pescador pegou, levou aquela imagem para lá, para sua aldeia, para sua vila, colocou ela e começou, depois que ele colocou ela lá, começou-se a atestar alguns milagres da presença dela. E fez então esse sincretismo religioso que ele veio acontecendo lá desde o terceiro século, quando as pessoas começaram por Constantino a agregar o cristianismo e ao invés de abandonar as práticas pagãs, eles começaram a sincretizá-las. Lembrando que Nossa Senhora é a imagem de uma mulher negra. Já fiz? Dizem que é, mas um dia eu dei reportagem aqui, para isso é errado. Ele disse que era sujeito. Contrava uma mulher negra, é uma mulher negra. Sério? Mas aqui na verdade ela não é negra, porque pegou ela no fundo do rio e ela estava suja. Eu não consegui ver muito. Aí quando lavou a imagem, eu achei que ela escutando isso. Ela não é negra, mas aí é sujeito. Mas a gente acha que é racismo também. Eu já fui lá na cidade e ela estava aqui a sua cura. Não, mas eles fizeram ela sim, mas diz que a original... Mas foi ninguém que ela não quer dizer. Entendeu esse filho a nada, porque acharam que ela era negra, mas na verdade ela estava suja. Não entendi, não entendi não. A santa lá em Porto da Hebreia. Nossa Senhora. A santa aqui no Brasil é escurva. Qual que é a mãe de Jesus? Olha, como pastor eu respondo ao Senhor sem medo de errar, sem titular. Não vai pegar nenhuma delas. Pode pegar qualquer uma dessas imagens de Deus. Qual é a mãe de Jesus? Te garanto que não é nenhuma delas. Nem você parece com ela. Não, esse quadro do pastor está discutindo com o pastor. Qual que é a mãe de Jesus aí que está com você? Ela discutiu de alguém branco aqui no Brasil nesse mundo. Ela nasceu com outra roupa aqui. É forte, muito forte. E o pastor que diz, nasceu em Deus. É igual falar que Jesus nasceu em Deus. É igual falar que Jesus nasceu em Deus. Não é? E ele oficializou também a doutrina do purgatório que nós já falamos. purgatório, como a irmã disse é a sala de espera para o inferno e para mim não é nada mais é só a sala de espera para o inferno e que a pessoa vai para lá responde pelos pecados dela a hora que ela for purificada então ela tem direito ao céu mas que Deus deu ao Padre que é o Papa que é o representante máximo de Deus na terra o poder de perdoar essas pessoas ainda em morte e ele deu o poder de absorvê-las de forma que elas já saem de lá e vai para o céu fugiu o nome do abençoado o tesoureiro do Papa no período de um pé quando ele ia de cidade na cidade recolhendo ele usava o seguinte garganta ao tirir da moeda no fundo do cofre aquela alma levemente aperdoada e só ele estava assim não, não, não esse era o jardim que ele usava nas cidades que ele passava ao tirir da moeda no fundo do cofre aquela alma fica leve e livre para subir para o céu e o povo ia lá e bota a moeda dele essa é a doutrina da igreja católica vamos falar de mais algumas doutrinas doutrinas básicas da igreja católica como eu disse quais são as fontes de autoridade da igreja católica crentos primeiro a bíblia segundo o magistério da igreja ou seja o Papa com os seus cardeais com os seus bispos então eles creem na revelação continuada de doutrinas de ensinamentos que Deus se manifesta a eles e dá para eles novas doutrinas e eles têm a obrigação de passar por conta ou de observar e praticar e a terceira fonte de autoridade máxima é a tradição nós já praticamos isso lá desde eles usam ouçam dizer que desde Pedro desde Pedro foi constituído por Jesus o primeiro Papa até os dias de hoje então é assim que vai continuar porque a tradição ela tem o mesmo peso da igreja a mesma fonte de autoridade da igreja o magistério da igreja e a sagrada tradição conceito de igreja o que é igreja na visão católica na visão católica igreja é a catedral de São Pedro em Roma ela é a igreja mãe é de lá que sai de poder para perdoar os pecados para dissolver para abençoar para amaldiçoar para excomungar para liberar pessoas para ir para o céu e para o inferno é a igreja mãe então o conceito de igreja para os católicos não é uma estrutura é a estrutura ok é Roma ok ficou claro isso aí é um prédio eles valorizam a catedral de São Pedro é a estrutura que é a igreja mãe quando se fala de igreja eles lembram daquela estrutura que por sua vez ela vai ramificando e vai crescendo mas não chega a igreja no campo isso é igreja e na visão cristal qual é a nossa visão de igreja a igreja a igreja não é uma estrutura é um organismo um organismo vivo que decide passar amém então você vê que são conceitos completamente diferentes dentro da doutrina católica já falei o padre Cristo como sacerdote um mediador entre o católico e Deus amém os católicos crentes tem aqui esse assunto não está entendendo a minha língua se você acredita tem pessoas que acreditam que o marco da igreja evangélica é o Salomão lá em São Paulo e o que? é para alguns para alguns pessoas eu falo para nós porque qual que é a igreja que a igreja somos nós mas tem gente que acha que é aquela igreja que eles construí lá o tempo do Salomão é a igreja mãe é não que a igreja hoje em dia é o que tem que ir melhor referência para a igreja evangélica o pessoal do universo o pessoal a igreja tem o que eles dizem o que eles tem que ir Salomão para quem também atua milhares de anos lá em São Paulo não é isso? infelizmente é um tipo de que? de rato de adoração infelizmente é uma realidade e tudo isso é por causa de que? falta de conhecimento abro a sua vida irmãos a escada em vocês não não é? Obrigado. Bem, gente, um desco, Jesus, cadê ele? Tá, então, vamos. Elas dez, quatro, seis, conforme. Vamos fazer uma observação. Alguém me dá ele pra mim, tá bom? Meu povo foi descoído, porque me faltou conhecimento. Porque tu dejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdócio diante de mim. E isto que te esqueceste da lei e do teu Deus, também me preferirei dos teus filhos. Outra versão pra mim, tá bom? Não, meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Que tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Para que não seja sacerdócio diante de mim. E se te esqueceste da lei e do teu Deus, também eu necessitarei dos teus filhos. Aí, então, vamos. Vocês pegaram? A essência desse filhos. Quando Jesus o citou, Jesus disse o seguinte. Meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Ele escritou Oséias 4 e 6. Só que ele só citou a parte. O povo e as mães estão muito, porque falta o conhecimento. Mas Oséias falou de quem é a culpa. De quem é a culpa? É mesmo assim. Conseguiram pegar? Ah, os católicos não têm conhecimento. A culpa é de quem? Os sacerdotes. E o que que Deus disse aqui? Eu vou desprezar vocês e seus filhos. Só que essa palavra se aplica a nós também. Quem está os sacerdotes hoje? Nós. E se eu não quero o conhecimento de Deus, se eu não me exporço para pôr o conhecimento de Deus, significa que eu posso passar alguma coisa para alguém de forma errada. E isso vai ser o quê? Comprado de nós. A palavra vai entrar. Entenderá a responsabilidade dela. Entendeu? Vamos para Mateus 16, 16, por favor. Vamos para Mateus 16, 16, por favor. Podemos refechar essa questão de Católicos de Romanos. Mateus 16, 16. Aquele texto em que Jesus, ele pergunta aos discípulos, quem dizem povo, quem dizem as pessoas que eu sou. E aí no verso 16, Pedro responde. Tu és o Cristo. O filho de Deus. O Católicos de Romanos usa exatamente esse versículo aqui para dizer que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Ok? E eles pegam também aqui em texto, se não me engano, no verso 18, em que Jesus disse para Pedro, para Pedro, as chaves no risco. Em verdade, Deus dizem que tudo que desligados na terra, terá sido ligado aos céus e tudo que desligados na terra, terá sido desligado aos céus. Eles dizem que Jesus deu para Pedro no chave do reino dos céus e somente Pedro tem a autoridade para abrir ou fechar as portas do céu para quem quer que seja. E aqueles que fossem os próximos Pedro ou os próximos quais? Se Pedro foi o primeiro papa, então só o papa tem a chave de abrir ou fechar a porta do céu para quem quer que seja. Ok? Com relação ao Marcos XVI, XVI. Quem não conhece o papa, até não lascaram. Ele sabe que quem não reconhece a autoridade do papa. Mas seria ele conhecer então, porque só o ensino, o ensino de um importante, aquele presente que não se conhece o papa. É só a questão de respeito. Se você for olhar hoje, nós temos ainda no Brasil, hoje em torno de pelo menos 60 milhões de católicos. 70 milhões de pessoas, a gente brinca em tudo e lógico que tem uma profecia em Apocalipse. Eu creio muito sobre a grande Babilônia, que é quando o anjo vai tratar do céu, sai do meio dela o novo. Então, eu creio que ali dentro tem muita gente que pertence a Deus. E vai chegar o dia que o anjo vai tratar do céu. Não é pra você ver, não vai ser eu e você. Vai ser algo da parte de Deus. E o próprio Deus vai começar a despertar essas pessoas para elas saírem de lá. E eu creio que está muito perto desse dia nenhum. Bem? Até pelos acontecimentos dos últimos dias. Vamos lá. Pedro foi o primeiro papa. Os papas são os sucessores de Pedro, na regação do catolicismo. O papa tem a autoridade total do que você falou. O papa manda ele, fala direto com Deus, ele é a autoridade suprema. E tem até um documento chamado de Infaviabilidade Papal. Esse documento ele atesta que o papa ele não falha. O papa fala, é verdadeiro, é divino, é inspirado. E o papa nunca é. É verdadeiro. Mas ele é psicológico. Mas ele é psicológico, não é? Porque o coronavírus matou, não sei se conseguiu lá no final. Não, ele não foi, ele não foi, ele não foi. Ele não foi você. Desceu os metros, sabe? Ele se equivocou. Ele não foi. Ele não foi. Ele não foi. Ele não foi. E... O primeiro papa da história. O chamado o papa da história. O Emmanuel não passava o santo do Clube. O Papa da história. O Papa da história não é... É. Na Europa quase 70% É ateu. Hoje é aberto. Na Itália deve ser assim, não é? Por quê? Por causa da época? Por causa do D. Ferreira? Na verdade, eu não acredito que não. Creio que sim, a Itália faz parte, sim. Eu não acredito. Se a terra é considerada que a Europa hoje, tanto na França quanto na Itália, que era um país extremamente católico, Portugal, as igrejas, as catedrais, elas estão sendo vendidas e transformadas em catedrias. Hoje, a terra é a terra da pandemia na monta dela. Comprava-se o lugar onde era uma catedral, uma igreja e transformava e se transformava em uma catedria. Então, hoje isso é comum. Certo? O que acontece? A Europa hoje, ela declara que eles são pós-cristãos. Cristianos não é coisa do passado. Já foi. Hoje, inclusive, são modernos. Até porque, agora, eu estou preocupado, não é muito que a Bíblia, porque ela... Tem que ser armada. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, o que acontece? Isso é tão sério. Por quê? Porque, como eles se declaram pós-cristãos, e tudo hoje, basicamente, que vem no mundo e sai da Europa, eles alegam que não é uma verdade absoluta. O cristão, ele prega que a Bíblia é o quê? A verdade absoluta. A Bíblia é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. E, desde que houve a Pedra do Mundo de Rio, em 1998, de Salvador, criou-se uma nova luna filosófica, e começaram a pregar nas universidades da Europa, já chegou no Brasil, e dentro das igrejas, o relativismo. O que é relativismo? Não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, não tem a verdade absoluta. Você crê em uma coisa, eu creio em uma coisa, nós dois estamos certos. Né? E isso aí, desvirtua, liticamente, a palavra de Deus. Isso não procede, não é verdade. É o livro, justamente, da Europa, que se declara pós-moderno, pós-cristão, e, aqueles 70% dos europeus não acreditam mais, não. Ok? Trazendo, então, um contexto escatológico, e, você pode entender, olhando com essa visão da fé, porque a Europa está sendo, então, castigada por essa família. A dama no Deus, assim diz assim. Bem? Vamos lá. o Papa Apulante, o Papa Bento XVI, já falei sobre a infaliabilidade do Papa, o Papa não falha, foi declarado isso no Conselho de Trem, o Papa é infalível, ok? E, eu vou citar que, agora, pelo menos, duas citações de dois papas, ok? Algumas declarações dos papas, que, é tido como, mesma autoridade da cúpia. Os papas falaram isso, e alegam que, o que eles disseram, tem a mesma autoridade do que a gente diz. Não se pode confessar. O Papa Pino XVI, 1854, decretou a imaculada concepção de Maria. Ou seja, para que Jesus nascesse santo, Maria também tinha que ser santo. Jesus nasceu de uma virgem, porque Maria também nasceu de uma virgem. E Maria é virgem. Pronto, acabou. Ela não se casou, ela não teve mais filhos, e ela é vítima. Então, acabou. Isso foi declarado pelo Papa Pino IX, em 1854. Arthur Márcio XVI, José ficou lá, só olhando! Ahahahahahahah Kissと思います. NASA perdeu o William. José foi Horror würde. Ele foi relativista, Porque quando a gente diz, Linha ali na justiça, que, José não aconteceu, até que o menino fosse o quê? Geralmente, você vê que choca nitidamente com as Escrituras e eles atestam que ela tem a mesma autoridade que a Mãe Sagrada, certo? O Papa Pio XII, bem recente, em 1950, ele declarou que Maria, ela morreu, ressuscitou como Jesus, ascendeu ao céu e se assentou à direita do filho. Pronto, acabou. E ainda conta-se uma história de um padre, que fugiu em nome dele agora, ele teve um sonho, olha para você ver o livro em que nós estamos, que virou nome. Ele teve um sonho de um pecador, estava entrando na cidade santa e Jesus sentado no trono, disse, perguntou se ele podia entrar, se ele tinha os requisitos, ou seja, você está em pecado? Sim, então você não pode entrar. Maria, então, olhou para Jesus e disse, se esse pecador não pode entrar, eu estou. Aí a escola se abriu, eu vi o meu filho. É, eu vi o meu filho. Ok? Isso foi uma visão de um padre. Sim, sim. Tá bom? Foi a visão de um padre, é o livro em que nós estamos. Era uma visão de um padre. Isso. Foi literalmente uma visão. Em dois. E foi transformado em filho. Ok? A missa é o mesmo sacrifício de Cristo, já falei. O peso da missa, a missa tem o mesmo peso que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hoje o sacrifício de Cristo não é mais o suficiente, você tem que passar pela missa. Então, se vocês não estão olhando a missa, vocês estão compreendendo. A missa do sétimo dia, por que ela foi fundada? Coitada, uma vez que o vivo não pode mais ir, o morto não pode mais ir, o parente vivo pode interceder por ele através da missa do sétimo dia e aliviar o fardo do coitado do procatório, daqueles soframentos, daquele padrão. Coitada, quem não tem nada, quem não tem nada, quem não tem nada, quem não tem nada, quem não tem nada. Lembra da frase do tesoureiro do pado? O timida moeda no fundo do cofre, torna a alma leve para que ela possa subir no céu. E, fechando aqui, a venda de emergência, que não é muito diferente de um exorcismo, o exorcismo, ele não é uma heresia, o exorcismo é praticado dentro da igreja evangélica. A expulsão de demônios, a alma que se dá a expulsão de demônios, ele é bíblico. Mas o que você quer saber se não quer resolver isso? Não, porque essa palavra, eu já vi que tinha sucessão, como o cristianismo também. A impressão serrada? É, a impressão que o bédio é, tipo assim, é realmente a expulsão de demônios, é dado esse nome, né? Porque a gente não se usa muito, a gente é uma alfa católica. É, por isso. Na parte do Senhor, é lá, só os paléros, né? É, porque... Não, nem qualquer palco é o bêbado. Não, dentro da igreja católica, o Padre tem que ser preparado para trabalhar com a justiça. Então se desistiu. Se preparar, para que a gente vai fazer. E dentro da igreja evangélica, isso é ouro que faz o simbio, isso. em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo isso aí também foi afirmado transformado em sacramento dentro da igreja eu acredito que qualquer um pode como diz um amigo meu, pode meter a mão na cabeça e sai agora a gente só não sabe para onde vai sair a gente não sabe para onde vai sair esse é que é o detalhe sair, sai para onde vai sair pronto uma vez uma vez eu passo